E aí Vai lá, se narrow man, batame, aqui Isso Hirosani Jato Espera, isso Agora ou não? Tá, ora lá Isso, se entra aqui Cierra a mão, agora giro, cierra aqui, isso, agora sim, isso, agora, já, a rodilha, isso, aí, muito bem. Cierra primeiro o braço aqui, tem que sair daqui, isso, agora, quita o braço, cierra a mão, aí essa, aqui. Então, quando coloco esse tratamento, a pressão, essa sai, estira, o corpo está atrapado, entende? Total. Isso, coloco, apreta o tratamento na mão, essa vai apoiar, quando vai apoiar, mantém. Olha, aqui, percebe? Uhum. Na rodilha, aqui. Sabe? Aí.